E aí galera, tudo bem pessoal? Mais uma vez voltamos aqui, prazer pra vocês aí, o root para a versão atualizada aí do MSI, é a dúvida de algumas pessoas, como vem também a minha né, e creio que muitos de vocês estão tendo dificuldade aí, pra fazer root do MSI né, 240 atualizado, a versão Revolution, que eu vou deixar aí na tela pra vocês a versão, a numeração, e aqui no navegador da Google, você vai escrever BS Twigger, sendo que eu vou deixar aí pra vocês, vou deixar pra vocês aí, certo? O link pra vocês baixar direto né, vou baixar direto, então como vocês estão vendo aí, vou deixar pelo Mega, que é mais fácil né, Eu vou escolher essa opção aqui ó, 5.16.1 e baixar, que é a versão que dá certo né, que deu certo pra mim no caso. Como já havia baixado, então, eu vou extrair, certo? Com a palavra, extrair aqui, como já está aí, não vou precisar repetir o processo né, porque eu já está aí, aí eu vou substituir, porque eu já extraí, aí que acontece, eu vou dar dois cliques, eu vou dar dois cliques sobre esse símbolo aqui do pinguim, e a primeira coisa de cara, que você deve clicar, é force kill BS, porque aqui de cara, já disse que a versão não é suportada, as notes não suportam ele né, então aqui, vou forçar kill, e vou aqui, e vou aqui na incentives, e aqui já está em Brasil, aqui eu já havia configurado antes, é, vai estar em Argentina, você vai colocar em Brasil, certo? E aí, e aí, o dispositivo, aconselho a usar o ROG Phone, ou da sua preferência, ok? E o que acontece, se você quiser alterar aqui a DPI, a oportunidade agora, se aqui altera a DPI, no caso aqui no máximo até 480, eu não sei se altera até mais, o máximo aqui é de 480, é aqui a memória, e resolução, certo? E você aplica, depois de ter aplicado, você vai procurar aqui, root, e unlock né, mas está... E eu vou desabilitar aqui, para mostrar para vocês, você vai encontrar um lock, você vai clicar em lock, e ele vai ficar lock, certo? Feito isso, é, você vai, e, aqui no caso, você vai clicar em promo, você vai clicar um patch, patch, certo? Em patch, vou clicar um patch, porque eu já fiz o procedimento, por isso que está um patch, você vai clicar em patch, beleza, aqui já foi, e o próximo passo, é a gente dar StartBS aqui, e aqui em root, vai aparecer para você, patch, você vai clicar em patch, eu já fiz esse procedimento, certo? Certo? Você vai clicar em patch, é, instalar Supersur, certo? E depois você vai, e vai vir esse cliquezinho aí, que vocês estão ouvindo, né? E update subnário, e aí, aqui vai, confirmar sucesso aqui, é, sucesso crui, no update subnário, então root aqui já foi feito, então faça com calma aí, entendeu? Presta atenção, e aqui você vai voltar, e vai abrir, o, 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 bendito MSI, vamos aqui ainda pessoal, é, caso não dê certo a primeira vez, você vai aqui, for stop, depois de for stop, aqui que for sequir, repete o processo, né? Coloca a configuração aqui do Brasil, né? Usar o iPhone, repete o processo novamente, e vai em, aqui em root, clica em patch, vai estar um patch, você clica em patch, certo? Certo? Para repetir o processo, está, instalar, supersur, entendeu? É, você deve desinstalar depois, né? Caso você já tenha instalado ele, e repetir o processo, e update subnário, observe que ele tá aqui, aberto, você clica em update subnário, vai, vai, vai estar sucesso true, beleza, sinal que deu certo, aqui eu vou fechar, aí você vem aqui em unismo, start best, aí a gente vai, mais uma vez aqui, tentar, e caso não dê certo, ele reinicia o emulador, que às vezes dá um bugzinho, certo? A versão às vezes não identifica, você coloca como novo usuário, vou esperar aí, certo? Clica em cima, que está pedindo, mais uma vez, abre de novo, clica em continuar, continuar, normal, e aí tá aqui, é concedida a permissão, é concedida a permissão, vamos aguardar, depois retornaremos, caso demore aqui um pouco, tá falando aqui por mais de 5 minutos, ah, se você ver essa mensagem por mais de 5 minutos, por favor, reinicia até novamente, certo? Pode ser também, tá falando aqui, eu acho que é por causa do King Root, né, que ele tá falando que tem outro aplicativo, e no King Root, já tá dando o Root bem sucedido, até aí tudo bem, né? Pode dar esse conflito aí, como vocês estão vendo, porque são dois programas que identificam a Root, né? Então aqui, já identificou o Root, então esse foi o nosso vídeo, pessoal. Para confirmar o Root, eu vou escolher aqui um Callout Ginger, a gente vem aqui, se vocês gostaram, pessoal, deixa o like, beleza? Se você quer continuar aí sendo, receber mais vídeos como esse, né, e continuar sendo notificado, você ativa a notificação. Aí tá pedindo permissão para o Root, você permite, aí vou colocar no custom aqui em 180, 185, 84 para não ficar muito, muito cheguei, né, à toa. Aí vem aqui, nessa grenagem, em Sentig, e ativa aqui, ativa On Boot, e aí tá beleza aí, tá vendo? E aí o Root da MAC. É, tá bom. Tchau. Tchau. Tchau.